Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Gente, tô aqui começando um videozinho pra vocês, né? Hoje é segunda-feira, hoje amanheceu, gente, um dia maravilhoso de sol. Aí, pessoal, eu tô aqui, me levantei, aí já tomei um cafezinho. Agora eu vou esquentar um pouquinho de sol, gente, tá aqui nessa parte aqui da porta da cozinha, que é bem chutinho, né? Eu só não vou lá pra frente e nem aqui pra essa outra parte aqui, porque é muito liso, né? Mesmo que foi só ontem e hoje, mas é muito liso, tem muita lama ainda, aí eu não vou, porque eu tenho medo de escorregar e cair, não defenda. Mas eu quero, gente, esquentar um solzinho, porque esses dias só dentro de casa, né? Aí tá aquele solzinho, aquele ventinho gostoso. Eu vou andar ao menos um pouquinho por aqui, estirar um pouquinho as cambitas e esquentar um pouquinho o sol. Aí eu vou aqui mostrar pra vocês como é que tá aqui hoje, tá certo? Graças a Deus, gente, tô bem melhor me recuperando, né? Graças a Deus a cada dia. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo, né? Pela vida, pela saúde, pela oportunidade de viver a cada dia, né? Sempre agradeço a Deus por tudo, por tudo que Ele tem feito por mim, né? Eu sou muito grata a Ele, porque Deus na nossa vida, Ele é tudo. Ele é nosso pai, um pai maravilhoso, né? É um pai que só dá coisas boas, filho, né, gente? É isso aí, pessoal. Eu vou voltar aqui, mostrando aqui a vocês, é, tomar um banho depois, né? Esquentar um solzinho, pra Deus dar uma corajezinha pra tomar um banho. Porque a gente dentro de casa, gente, faz um frio. Pense, aí a pessoa dá umas voltinhas assim, aí esquenta o corpo, né? Vamos lá, mostrar aqui pra vocês como é que tá o dia hoje. Pessoal, já tô aqui fora. Tá um dia maravilhoso de sol. Ai, como é bonzinho, gente, essa pinturinha do sol, assim, bem cedo, né? Agora só de inverno, não sozinha ardoso, né? Aí andando aqui devagarinho, com cuidado. A pessoa anda assim, gente. Aí esquenta um pouquinho, porque a pessoa também só dentro de casa é um frio. Um frio tão grande no mundo, né? E também tá só deitado, também não dá certo. Tem que estirar as canelas, né não? Aí eu digo, vou aproveitar hoje pro dia. Tá bem bonito isso só pra mostrar a vocês aqui como é que tá. E dar uma voltinha, né? Deixa eu virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês. Pessoal, vão deixando aí o joinha no vídeo, tá certo? Pessoal, eu quero pedir a vocês também, né? Que quando vocês puderem aí nos meus vídeos, deixe passar, gente, pelo menos um anúncio, tá certo? Pelo amor de Deus, nos corta os anúncios. Não pula os anúncios tudo, pessoal. Pelo menos um, vocês assistirem, né? Deixar passar nos meus vídeos, já vai tá me ajudando bastante, tá certo? Eu sei que é muitos anúncios tudo, às vezes é anúncio cumprido, né? Aí esses assim, não dá mesmo não, né? Mas esses mais pequenininhos, que vocês veem que dá pra deixar passar, né? Eu peço por favor, pra tá me ajudando, deixa passar os anúncios, tá certo, minha gente? Pessoal, deixa eu virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês. Ó, gente, como é que tá aqui o dia. De sol, um dia bacana, né? Joia mesmo da pessoa andar, assim. Hoje é o primeiro de agosto, quando for lá pra o mês que entra, já vai dar, gente, pra tá dando uma limpada aqui, ó. Nesses terreiros, né? Que a lama já vai tá mais enxuta. Aí, já vai tá dando, né? Pra dar uma limpada. Agora mesmo no mês de agosto, só se fizer muito sol, aí dá pra limpar. Mas se não, quando for no mês de setembro, se eu tiver bem, se Deus quiser voltar, né? Já tô, graças a Deus. Mas eu digo assim, se eu tiver podendo me esforçar muito, eu vou dar uma cortada aqui nesses pés de coisa. Dar uma ajeitada nesse pé de flor. E se eu não puder, eu peço pra já Deus fazer, né? Numa horinha de fuga que ele esteja em casa. Pra tá dando uma ajeitada. Ó, gente, como é que tá. Pra essa parte eu não vou. Deus me defenda, que aqui só é lodo, né? Aí eu só ando por aqui, ó. Porque já é mais enxutinho um pouco. O caminho, ó. Ontem e hoje eu fiz um sozinho, até que enxugou aquelas lamas ali, ó. Lá também, naquela estrada lá. Agora ali, gente, tinha lama. Pelo amor de Deus. Aí tá assim, pessoal, o dia. Aí por aqui ainda, por a frente, eu ainda ando por cuidado, né? Ó, tá um dia bacana de sol. Teve uma pessoa, gente, nos vídeos que perguntou, né? Aqui, é, o que era isso aqui? Esse casarão aqui em frente à minha casa. É o pessoal que vai chegando agora, aí não sabe, né? Isso aqui é uma igreja, a igreja de São José. E vizinha a igreja tem uma casa, né? Casa de uma prima minha. Aí é bem pertinho aqui. E essa aqui amarela é a igreja de São José. Aqui do sítio Pilãozinho, né? Aí pronto, gente. É aqui, ó. Bem pertinho. Aí tá assim, gente. Agora eu vou ajeitar alguma comida pra mim comer, né? Pra meu dia. Vou tomar um banho. E me sentar. Porque a vida agora sai sentada. Mas tá bom, né? É por pouco tempo, graças a Deus. Pessoal, voltei de novo aqui com vocês. Aquela hora eu entrei, gente. Esquentei um sozinho. Aí demorei um pouquinho ali em pé. Só não demorei muito, porque eu não aguento ficar em pé muito tempo, né? Aí entrei, tomei um banho, esquentei. Agora foi bom. Pense. Fiquei sozinho pra esquentar. Aí entrei, tomei um banho, almocei. Aí agora já é 4 horas da tarde. Não. Mais de 4, né? Já dá 5 horas. Mais de 4 horas. Aí me deu fome, né? Que eu tô comendo um pouquinho. Aí me deu fome. Aí eu agora vou comer, gente. Eu ia só comer só de noite. Isso aqui que eu vou comer agora. Mas como me deu fome, eu adiantei, né? Adiantei a janta. Aí então eu vou comer aqui uma papinha de aveia. Ó, uma papinha de aveia. Essa aqui é em flocos, aqueles flocos mais grossos, né? Que o Bruno foi comprar ontem na rua, aí não tinha naquele floco sim. Aí ela comprou desse. Mas é gostoso também, né? Aí eu vou comer essa papinha. Agora e de noite, eu acho que lá pra umas 9 da noite. Ou mais, é que eu bebo só um chazinho, umas bolachinhas creme e caco, né? De noite eu não como mais nada fora essa papa, não. Eu bebo só um chá. Pra poder tomar os comprimidos meia-noite, né? Aí eu vou comer essa papinha agora. Vocês vão lá, vocês estão ouvindo, gente? É o cuscuzar ali do cachorro no fogo, né? Tá no fogo já cozinhando. Eu gosto, gente, de papo de aveia. Muito bom. Há tempo que eu venho comendo papo de aveia. Eu tava pensando, daqui uns tempos, eu não vou poder ver papo de aveia e canja. Passar uns tempos sem comer muita papo de aveia e canja. Meu Deus do céu. Mas eu gosto. Mas não abusei não, gente. Tá ainda. É muito bom. Pronto, gente. Já comi minha papinha. Agora eu vou tomar uma fuguinha, né? Eu só vi tomando fuga mesmo. Chega mais pessoal. Eu já contava a vocês. Eu só vi tomando fuga, né? Mas, olha, a gente que tem costume, gente, de estar. De mais seu dia, 4 horas da manhã. Não corre, corre, né? Não vou pra lá, vou pra acolá. É muito ruim. A gente estranha bastante. Eu não consigo ficar dormindo intertarde, né? Porque eu já me acostumei a me levantar 4 horas da manhã. Aí quando é 4 horas da manhã eu me acordo, pronto. Não durmo mais, não. Aí fico. Deitada, com frio, enroladinha, né? Aí depois eu me levanto, a gente tem um cafezinho, tomo. Mas é assim, a gente tem costume e fico no sentido. Deitada, meu Deus, lá fora. Tem isso pra fazer, tem aquilo pra fazer. Eu disse, homem, vou deixar as minhas besteiras pra lá. Logo, logo vou estar boa e vou estar cuidando, né? Vou focar só na minha recuperação. Pra poder voltar à rotina normal, né? A dilurgia passa muito rápido, passa muito ligeiro. Logo, logo eu tô bem, tô cuidando das minhas coisas. Se Deus quiser, né? O pior já passou. E agora eu tenho que ter o quê? Paciência, Rosana. Paciência e esperar o tempo certo de começar a cuidar das coisas. É assim, gente. Quando eu digo eu mesma, olha a resenha. Pessoal, vou mostrar pra vocês a pedra que foi tirada, gente, da minha vesícula, né? Já era pra eu ter mostrado, mas eu me esqueci. Aí quando foi hoje, eu tava aqui. Eu disse, hein? Quando eu for encerrar o vídeo, eu vou mostrar a pedra do pessoal. Porque, gente, tá assim, eram várias pedrinhas, né? Que o médico disse, quando o médico do ultrassom, ele disse que eram várias pedras. Mas quando eu, que o médico tirou a minha vesícula, ele disse, né? A enfermeira me entregou, a pedra disse assim, ó. A maior pedra tá aqui. As outras, ela se desmanchou. E a maioria, quando é água. Ela disse assim, aí. Vem ela cheia e a maioria daquelas pedrinhas é areia. Aí é muita areinha, muita pedrinha. Ela disse. Aquelas areinha. Ela disse, aí não convém levar tantas, né? Aí eu coloquei e separei só a pedra maior pra você levar. Aí eu disse, tá certo. Eu queria mesmo levar pra casa. Ela disse, não. Porque, assim, todo paciente que se opera, o tanto de pedra que tiver, leva. Mas como a sua era aquelas areia, aí não convém. Eu vou botar só a pedrinha maior no saquinho pra você levar. Aí ela me deu, aí, quando eu já tava terminando, né? E me ajeitava pra me levar pro quarto. Aí ela colou aqui na minha mão. E penso na resenha. Eu fui pro quarto com a pedra colada na mão. Aí cheguei lá. Aí a menina que tava lá, né? Com a mãe dela cuidando. Aí eu pedi. Eu fiz assim. Aí ela veio. Aí eu disse, tira aqui e guarda pra mim. Aí ela foi, tirou da minha mão. E guardou nas minhas coisas. Aí no dia que eu vim embora, eu tava procurando. Não era que a menina tinha deixado. Que ela foi embora e eu me esqueci de perguntar. Ela já tava lá um dia, né? Primeiro de que eu. Ela saiu primeiro. Aí ela tinha deixado na gavetinha, na cômoda, onde eu guardava as minhas roupas. Aí achei. Aí eu tenho a bolsa e trouxe. Aí eu vou mostrar pra vocês, gente. Olha. O que tava, gente, me matando. Era isso aqui, pessoal. Olha o tamanho da pedra, gente. Tá vendo? Grande, né? Porque já imaginou isso aqui dentro de você, causando dor, né? Ave Maria, meu Deus do céu. Era, pô, gente, era isso aqui que tava me matando tanto, gente. Era essa pedra, né? Aí eu trouxe ela e tá aqui. Ó, gente. Pedra, pedra mesmo. Dura, dura. Uma pedra. Tá vendo? Eu acho que se meter o martelo e não quebra. Nunca vi. Aí pronto. Aí tinha uma mulher lá, que é a dela, também foi tirada, mas era menor que essa. Bem pequenininha a dela. Era bem menor. Porque quando eu mostrei a minha, ela disse, eita, menina, agora tu era grande. Aí eu disse, olha, senhora, não era não. Ela disse, não, a minha era pequenininha. Aí ela me mostrou, ela era bem miudinha. E ela disse que doía, sentia muita crise mesmo. Aí ela disse, ah, pois eu com a minha desse tamanho, senti do que eu senti, e você? Eu digo, ah, mas eu só faltava morrer. Porque a minha é muito grande, né? Alguém mostrar pra vocês, gente. A pedra, né? Aí, pessoal, esse foi um vidinho que eu fiz pra vocês. Um vídeo muito simples, né? Por enquanto eu não tô podendo fazer vídeo assim de outras coisas. Mas pra o canal não ficar sem vídeo. Pra mim não ficar sem comunicar com vocês. Porque quando eu passo um dia, que nem ontem eu passei e não fiz vídeo. Já estranhei bastante, né? Estranhei muito. Porque é muito ruim, gente, no dia que eu não faço vídeo. Porque a gente fica se comunicando através dos vídeos, né? E os videozinhos simples, mas é uns vídeos feitos de coração. Pra gente tá se comunicando, pra vocês ficarem sabendo como é que eu tô. E sempre tá aqui agradecendo a vocês, né? Por o carinho de vocês, por a amizade. Muito obrigada mais uma vez, gente. Tá certo? E é isso aí, pessoal. Amanhã, se Deus quiser, se der certo, eu tô aqui de volta fazendo vídeo pra vocês de novo. Tá certo? Tchau e até o próximo vídeo, né? Se Deus quiser. E o nosso senhor Jesus Cristo nos permitir, né? É isso? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Eu agora vou ficar quietinha. Mas quer estar no canto pra mais tarde tomar um chazinho, né? Tchau, pessoal. Olha lá o cheiro no coração de cada um de vocês. Tchau. Tchau.